E aí gente bonito, e aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês aqui a lavagem mais barata. Não vou ensinar não, né? E aí gente, como é que vocês estão, meu povo? Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a lavagem de carro mais barata do mundo. É mentira! O porquê que eu tô dizendo isso? Com 1 euro, uma moedinha de 1 euro, eu vou lavar o carro que tá bem sujo e eu vou mostrar pra vocês como que tá o carro antes e vou mostrar pra vocês como que vai ficar o carro depois. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Pra vocês dão uma sacada, ó. Tem bosta e bomba aqui, meu amigo, em todo canto. Ó, os vidros, tá bem sujo, ó. Sujo, olha isso. Olha aqui o capô como que tá. Todo sujo de merda de bicho. Olha isso, que nojo. Tá vendo? O carro tá bem cagado. A gente deixa na rua, né? E daí os bichos passam e cagam em cima. Então, vamos lá. Vamos dar uma lavada. E vocês vão ver aí que com uma moedinha, cara, isso é muito bom. De 1 euro, a gente consegue tirar toda a merda que tem no carro. Caracas! Porra! Aqui é muito simples, ó. Abriu, botou a moeda, já aciona a máquina aqui, né? E tem três tipos de lavagem. Lavado com lança, lavado com lança, né? Água quente, mais detergente, tá vendo? Aí o segundo, aí, aclarado, que é água tratada e anti-espuma. Então, a gente começa pelo primeiro, água quente, tá? Mais detergente, que é pra tirar toda a sujeira. Rapidão, a gente vem pro segundo, que é água tratada com anti-espuma, pra tirar toda a espuma. E no final, que é o abrilhantado, né? Que é a água desmineralizada. Que é a água pra dar uma cristalizada ali, uma limpada geral, né? No carro. Então é isso, vamos começar e vocês vão acompanhando aí. Vamos começar, ó. Vou eu. Valeu. Não tem por mim? Não tem por mim? Agora vamos mudar pra, ó, número dois aqui, ó, aclarado. Água tratada, anti-espuma. Água tratada, anti-espuma. Água tratada, anti-espuma. Água tratada,örado, racing with a verdade. Água tratada, anti-espuma. Na-upa形a, anti-espuma. Água tratada, anti-espuma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É bem legal esse sistema aqui, ó. Vendo que é lá em cima, não atrapalha nada, tá? Só que você vai rodando aqui, ó. Ele vai rodando junto. E deixa o carro super limpo. E ajuda a passar. Ó, gente, como ficou o carro. Quem viu aqui, né? Tá tudo cheio de bosta de bicho. Ó, limpinho. Por aqui tudo limpinho, ó. Cristal limpinho. O teto também tava bem sujo, ó. Limpo. Dá pra dar uma lavada bem bacana, sabe? Tá vendo? Limpo, 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 cara. Todo limpo. Pra quem viu aqui, tanto de merda que tinha por aqui, né? Aqui no teto. Totalmente limpo. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, comenta aí embaixo. Gostei. Fala aí quanto vocês estão pagando na lavagem de carro aí no Brasil, tá? E dão ideias para os novos vídeos. A gente tá começando aí 2024. Eu preciso de ideias. Do que vocês precisam? Qual tipo de conteúdo que vocês precisam? Pra que eu possa produzir esse conteúdo pra vocês, tá bom? Se vocês estiverem precisando de passagem, já sabem. Moral Turismo é a agência de turismo aqui do canal Espanha na Moral. A gente tem preços que realmente cabem no seu bolso. Tem o WhatsApp aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, pra fazer a cotação das passagens. Diretamente na página tem um simplesinho do WhatsApp, onde você clica e vai diretamente fazer as cotações com a gente. E também diretamente pela página www.moralturismo.com, vocês fazem a cotação de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Foi um vídeo bem rápido. Mas é isso. Com uma moedinha, eu lavei o carro. Tá. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.